Eu tenho aqui o dicionário bíblico, né? Eu tenho aqui, tem irmãos que tem também, muito. A palavra Chico Tripa é um nome horrível no dicionário bíblico. A palavra Chica é um nome indecente também no dicionário bíblico. Isso dá cadeia, isso dá processo por calônia de famas e danos moral. Então é bom que pare, né? E o Chico Butica é um negócio sério também, viu? Pra você que não sabe, que tá afiliando, botando essas coisas, é um negócio sério. Então, estude pra você, você vai ver o que é o Chico Butica, tá bom? É. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espíra só pra mais essa peripécie. No último vídeo que eu trouxe sobre Francisco Evangelista vulgo Chico Butico, Mostramos aqui ele pegando um ar violento, onde afirmou com a própria boca que, através de um suposto advogado, via o WhatsApp, ele estava sendo intimado a remover vídeos e também estaria com um problema judicial por decretação de um suposto delegado. Nesse vídeo, vamos a atualizações dessa labareda com a minha humilde opinião no final. Espíra só. Glória a Deus. O Francisco Evangelista fez um vídeo aí, mais uma vez, em tréplica a Moisés do Ceará. Por quê? Moisés do Ceará fez um vídeo falando que não tem absolutamente nada contra Francisco Evangelista e também ressaltou que em nenhum momento o processou. Entretanto, Francisco Evangelista, no seu vídeo de tréplica, também reafirmou que não tem absolutamente nada contra Moisés do Ceará, que é um excelente amigo e tem apenas, digamos que, alguns problemas teológicos e doutrinários. Fora isso, não tem absolutamente nada a ver contra a pessoa dele. Porém, entretanto, todavia, existe um detalhe de suma importância que a gente precisa analisar friamente. Na metade do seu vídeo, ele decide fazer o seguinte comentário. Deus vem falando comigo. Filho, você só vai falar com alguém agora, quando eu te mandar. Só dar a resposta para alguém, quando eu te mandar. Eu tenho aqui o dicionário bíblico, né? Eu tenho aqui. Tem irmãos que tem também. A palavra Chico Tripa é um nome horrível do dicionário bíblico. A palavra Chica é um nome indecente também do dicionário bíblico. Isso dá cadeia. Isso dá processo por calônia de famas e danos moral. Então, é bom que pare, né? E o Chico Butica é um negócio sério também, viu? Para você que não sabe, que está afiliando, botando essas coisas, É um negócio sério. Estude para você. Você vai ver o que é o Chico Butica. É bom? Eu sei. Você vai me perguntar. André Carpano, você está tocando de novo no assunto do Chico Butica, o mais treto? O que esse cara quer? Então, a gente precisa conversar muito sério sobre esse assunto. Primeiro, porque ele começa o vídeo falando esse pedaço aí, né? Esse trecho que eu coloquei. Ele começa com uma heresia falando que um dicionário bíblico, a palavra Chico Tripa está lá. Que é a palavra Chica. E também faz uma referência e fica subentendida em suas palavras, que uma terceira palavra está lá. Que seria Chico Butica. Segundo o que ele diz. Pelo pouco que eu sei de teologia, que eu estudei, bíblia, enfim, nunca. Encontrei em dicionário bíblico as menções. Chico Butica, Chico Tripa e Dona Chica. Nenhuma das três eu encontrei. E por que será que Francisco Evangelista está novamente falando isso, tocando nesse assunto? Bom, vamos a algumas considerações aqui que eu acho importante a gente fazer. Primeiro, nós notamos aí que ele está querendo fazer as pazes com a sã doutrina. E mesmo que os pastores e pregadores da sã doutrina não façam live com ele, o que interessa a ele é o público da sã doutrina. Ele quer, a qualquer custo, que as pessoas ligadas à sã doutrina assistam o canal dele também, acompanhem o seu trabalho. E assim ele tem um público compartilhado com os demais canais que seguem a mesma teologia. Notaram como ele fala constantemente que traz o que é a verdadeira sã doutrina? Deixando subentendido que ele sabe e o resto não sabe? Então, muito cuidado nesse primeiro detalhe. Outro detalhe de suma importância que eu preciso comentar. Francisco Evangelista já ameaçou o André Carpano, a Cátia do Canal Rosa de Saron e outros canais com boletim de ocorrência. A gente fica surpreso como que ele tem uma facilidade para fazer boletim de ocorrência. Inclusive, eu acho muito estranho, acho muito estranho um detalhe. Ele pega, vai numa delegacia, faz um boletim de ocorrência. Segundo ele, palavras dele, o delegado decretou que tirasse o documento dele, uma segunda via da certidão de casamento. E em menos de 10 minutos aparece a certidão de casamento dele, uma segunda via. E além disso, ele fala que através do seu delegado, acelerar ou renovar o boletim de ocorrência e o processo. Opa, peraí, Francisco Evangelista, esse suposto boletim de ocorrência que o senhor recebeu via o WhatsApp, um delegado estaria decretando que o senhor removesse em 10 dias os vídeos que falou sobre o seu amigo, o Moisés do Ceará. Mas eu acho muito estranho, senhor. Sabe por quê? É a mesma argumentação que o senhor usa para nós, que o delegado vai decretar que a gente remova vídeos. É a mesma conversa. Tá muito parecido. Mas vamos continuar aqui. Falou que o boletim de ocorrência era falso. O nosso parceiro Felipe Lins, do canal Pegando o Ar, fez uma live esplêndida, onde olhou minuciosamente e comprovou que o boletim de ocorrência realmente era falso. Aí fica a indagação, senhor Francisco Evangelista. Se aquele boletim de ocorrência era falso, será que nessa jornada não tem mais nenhum? Estou apenas perguntando. Ó, preste bem atenção. Estou perguntando. Para não dizer que eu estou lhe acusando, viu? Não tem mais nenhum boletim de ocorrência falso. A argumentação é a mesma. O modus operandi é o mesmo. Tá muito estranho essa conversa. Eu acho muito estranho essa conversa. Muito estranho. E para encerrar aqui, o senhor Francisco Evangelista fez um vídeo dizendo que não passou o contato do advogado para o primo do Moisés do Ceará, porque ele não tem nada a ver com a treta. Senhor Francisco Evangelista, o senhor veio para a internet, citou um boletim de ocorrência falso, que é esse que supostamente o senhor recebeu, citou um suposto advogado e um suposto delegado. Existe assinatura falsa? Existe um documento que foi falsificado, ou seja, estelionato. Felipe Lins mostrou um áudio que, diga-se de passagem, o áudio aí também é de alguém se passando por advogado. E agora tu não quer ir a fundo? Espera aí. Quando é a Kátia do canal Rosa de Saron, o André Carpano ou qualquer outro que fala de ti, tu quer processar. E por que que tu não vai processar essa galera? Por que que tu não é machão com eles e faz o vídeo berrando? Por que que tu não fica todo pomposo para o lado deles? Tá com medo do que, Francis? Ou o senhor tem rabo preso? Ué, colocou a história agora pública, vai ter que explicar tim-tim por tim-tim, para que não venha parecer que o senhor tenha rabo preso com tudo isso. Tá mais feio do que brigar com a irmã por causa de carne. Isso está feio, horrível para o teu lado. Aí o povo vai dizer, olha como são os irmãos da sã doutrina que vem para o YouTube. E os canais que não tem absolutamente nada a ver com isso, vão levar nome por causa de ti. Você tem que colocar esse cara na parede, fazer o boletim de ocorrência contra esse número, abrir um processo e mostrar aqui o processo contra fulano. Porque tá parecendo que tu ou tem rabo preso ou está envolvido. A argumentação de delegado, processar e acelerar, renovar o boletim de ocorrência, é a mesma que a sua argumentação. Não tente intimidar a gente que te confronta teologicamente, ameaçando de processo, se você está se borrando de medo desse camarada aí. Com a gente é tigrão, e com eles é tiu-tiuca? Hum, tá feio, hein, Chico? Eu vou me ater por aqui. Mas e aí, família, o que vocês acham disso? O Chico Putico, será que ele vai ser machão de abrir boletim de ocorrência e processar quem mandou mensagem para ele, ligou para ele, seja lá o que for? Ou ele vai ficar mufino, mufino? Ele só é machão com a caixa da rosa de sarão e vem com essa conversa pensando que eu tenho medo. Comenta aí a sua opinião. Obrigado mais uma vez e o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma